Bom dia, vamos para a nossa aula de EducaLive. Hoje a gente vai falar sobre a urbanização. O que é uma urbanização? É um fenômeno que está ligado ao crescimento populacional e territorial da cidade. Ela é fruto do crescimento do eletrativo natural da própria cidade, somando aos fluxos migratórios. Notarialmente, vindo do campo, portanto, a urbanização está intrinsecamente ligada à migração da população rural e no que se convencionou de determinar o eixo rural. Assistindo hoje em dia o MGMU da Cidade sobre o Campo, um processo de urbanização crescente, estudo aponta que dois terços da população mundial devem viver em cidade em até 2050. Vale notar que a relação do simbiose entre a cidade e o campo, enquanto o campo produz segundo a lógica do capitalismo, ditado pela cidade, essas, por sua vez, dependem integralmente do campo para sobreviver. Isso entrova a facilidade que a infraestrutura das áreas urbanas oferece, como áreas do outro caso, eletricidade, transporte, educação e saúde e etc. Esses fatores de atrativo da cidade também são fortalecidos pelos fatores repulsivos, como os desastres naturais. Esses problemas expulsam as pessoas do campo e outras regiões e não urbanizadas. Vamos ver um pouco da história da urbanização. Como eu falei que era um fenômeno, aí a cidade surge mais de 100 mil anos, 6 mil anos. Elas foram chamadas de civilização hidráulica e nasceram pela lei do Esquio, Trígue e Eucarce, Nilo e Indo. Na região do Egito, China, Índia, sem falar da urbanização na Grécia e Roma. Durante a Idade Néria, o processo de urbanização se inventeu e tivemos o eixo urbano. Contudo, o renascimento urbano do século VI, VII e VIII marcou-se retorno na vida urbana. No século... Perdão, não me desculpe, não. No século XI, XII e XIII marcou retorno na vida urbana. E no século XVI, nosso território foram descobertos e nossas cidades foram fundadas. Muito prosperaram e cresceram, especialmente aqueles já de Colônia e de um povoado. No século XVIII, com a Revolução Industrial, a urbanização voltou a crescer esponcialmente. E o que aconteceu até o dia de hoje? Entre o século XIX e o século XX, o mundo urbanizado passou a ser uma realidade e será uma hegemonia ainda no século XXI. Urbanização e planejamento urbano. Aqui é a cidade maior que nos Estados Unidos. É uma das megacidades com forte urbanização. Atualmente, não é raro encontrar uma cidade que cresce, tanto que acabaram por cumprir as outras. No processo que chamamos de com a inovação. Esta região metropolitana pode abrigar milhões de pessoas onde o planejamento urbano se torna essencial. Isso porque ele se determina na natureza do processo de urbanização, sendo responsável, direto, pelo nível de qualidade de vida na cidade. Vamos ver também os problemas da urbanização. A natureza da urbanização dos países desenvolve caracterização pelo desenvolvimento lento e bem estruturado. Sobretudo, na Europa, Estados Unidos e Japão, estes locais de planejamento e medicina garantiam um bom desenvolvimento urbano. Já no país pobre, a urbanização é impertual, impertuoso, resultando na formação de favela. Nesse contexto, impera o desemprego. O subjetivo de desemprego aumenta na desigualdade, violência urbana. Aqui é uma imagem da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. É a maior do país. Não teve a estrutura, aí começa a criar favela, começa a criar desemprego e também tem aquelas consequências do meio ambiente. Vamos falar só um pouquinho sobre a urbanização brasileira. Ao contrário da urbanização espanhola, na América, que ele primou pela construção da cidade bem estruturada no Brasil, a urbanização foi tardia, rápida e desordenada. A princípio, as cidades brasileiras se estabeleceram no litoral e somente as que possuem grandes portos se deixaram no processo de urbanização. Durante o século XVIII, a mineração da região de Minas Gerais aumentou a humanização naquele território. Contudo, foi somente em 1930, com a intensificação da industrialização brasileira, que a urbanização vigorou até o fato. Nesta época, o Sudeste do país já possuía fonte e infraestrutura e o maior número de indústrias brasileiras no Brasil, o que atraiu muito o imigrante. por sua vez, ficou centro-oeste, conheceu o fenômeno de urbanização, com uma construção em Brasília, em 1960. E também vamos falar sobre as consequências, porque a gente de cidade pequena vai para a cidade grande e procura emprego, então vai acumulando mais gente, a cidade grande se chama de metropolitana, cidade pequena, cidade urbana. O processo de urbanização, além de ocorrer da forma desigual, não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo, dá-se da forma desordenada, apontando, então, a falta de planejamento. Isso ocorre a carreta em diversos problemas urbano e órgão, social e ambiental. São alguns deles. Favelização, são que favela, a falta de planejamento de políticos, público, faz que muitas pessoas, ao dirigir-se à cidade e não encontrar locais para abrigar-se, ocupam-se áreas de rendas, muitas vezes em áreas de risco. A favelização é uma consequência da fichaço urbana e da ocupação desordenada das cidades. Excesso de lixo, também há outras consequências. Visivamente, onde há mais concentração de pessoas, há também maior produção de lixo. Aumento de números de habitantes em grandes cidades fez com que houvesse maior produção de lixo, que, por vez, é descartado de maneira incorreta, provocando outros problemas urbanos, e também problemas ambientais. Segundo o IBGE, no Brasil, cerca de 50% do lixo gerado é depositado em locais incorretos, a céu aberto. A poluição é outra consequência. A questão da poluição pode ter diversas naturezas. A grande cidade concentra, além de um elevado número de habitantes, também um grande número de indústrias e automóvel, que diariamente emitem diversas gases poluentes a atmosfera, causando a poluição do ar. A poluição sonora e visual, também é um elemento de problema vivido no centro urbano, comprometendo o bem-estar da população. Também tem a violência, outra consequência, processos como a marginalização da população em meio da paralisação ou da ocupação desordenada, constitui para o aumento da violência. O inchaço da cidade associada e a capacidade de abrigar todas as populações às condições que usam um crime de uma moradia é fato da política pública, que atende essas parcelas da população, tem como consequência direta e aumentar da criminalidade. Também tem a inundações. O processo da abondação está atralado a diversas questões, como o aumento da produção de lixo associado à impermeabilização do solo, o asfalcamento das cidades e o mau planejamento prejudica e escomamento das águas provoca imundações. Aqui é um resumo da abondação e ali é a questão da abondação, a parte rural e a parte da cidade. É a mesma coisa se outra parte da rural entra e começa a crescer, tem indústria, tem fábrica, aí começa a ter com a população. Por isso que vem a parte boa, vem o treino, vem o estudo, que às vezes você sai para estudar e a parte das consequências. Obrigada até a nossa próxima aula. e aí Obrigado.